Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Bom, quem é novo por aqui? Eu sou a Sabrina Bernini. E se você for novo já se inscreva, ativa o sininho aí pra receber os próximos vídeos. Gente, hoje eu vou gravar um vlog. Mês passado eu não trouxe, mas desse mês eu vou trazer. Que a gente vai fazer compras no supermercado. É um vídeo que vocês sempre me pedem, que vocês gostam bastante. Então eu já deixei bastante like aqui. E é isso, gente. Me segue lá no meu Instagram também, tá rolando sorteio lá. Pra quem é da minha cidade e quiser ir no aniversário da bebê, eu vou convidar duas seguidoras, né? Duas inscritas. Então vai lá participar se você realmente pode estar presente no dia, tá bom? E é isso. Talvez eu vou no ateliê também encomendar a roupinha da bebê pro aniversário dela. Mas tudo que eu conseguir fazer eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá. Gente, olha o jeito que a minha criança tá largada no sofá. Eu troquei ela de fralda, troquei ela de roupa, arrumei o cabelo dela tudo e ela não acordou. Não acordou. Antes que vocês me perguntem, eu já vou falar isso daqui na boquinha dela, porque ela caiu e se machucou, tá? Mas é isso, gente. Agora eu vou ter que pegar ela no colo. Então se eu não conseguir gravar muita coisa, vocês me perdoem. Então tá eu e minha mãe só hoje, então a gente reveza, cada uma carrega um pouco, porque a bebê tá pesada. Eu não vou levar o carrinho. Então é isso. A minha avó tá aqui também, ó. Fala oi, vó! E a Elane tá aqui. E vocês perdoem, essa minha cara é de cansaço. Já expliquei pra vocês o motivo. Olheira é o que eu mais tenho. E agora vamos lá, que né, estamos bem atrasadas, como de costume. Faz assim, ó. Ok, acordou, gente. Olha a cara dela inchada de sono. Filho, olha aqui. Nossa! Tadinha, um pouco é por causa do sol também. Agora vamos. Vamos, Elane. E fica quietinha com a vovó. Já estamos aqui, gente, no mercado. E eu vou filmando pra vocês. A gente não vai comprar muita coisa. E pra festa também eu não vou comprar nada em supermercado. Eu vou comprar, acho que no atacadão ou em loja de doce mesmo. E filho, olha aqui, amor. Tá com soninho ainda. Tá até colinhado, tadinho. Esperar a Dona Elane escolher as coisas. Enquanto isso, eu olho minha bebezinha aqui, né? Porque se deixa sozinha, vai. Gente, tenho medo de alguém pegar minha filha. Que olha. Muito medo. Minha mãe já pensou, alguém rouba você da mamãe? Tenho medo. Dá. Dá? Dá? O que você quer? Dá. 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 Gente, acho que eu quero comprar as coisas no mercado normal, mas ela não gosta de uma tacada. Sai bem mais em conta. Hoje a gente tá indo mais organizada. Por enquanto, né? Daqui a pouco o carrinho já vai estar aquela com mutoeira bagunçada. Quanto tá o açúcar? 1,68. Vai o quê? 5? A forga da minha criança é essa. Olha aqui, gente, como tá gordinha. Só é pequenininha, né? É difícil acompanhar. A dona... Eu... A princesa. Princesa brava é essa? O quê? Açúcar tem 5. Gente, já peguei algumas coisas aqui. Nescau e alguns sodinhos. Peguei pouco dessa vez, porque eu sempre vim aqui também no mercado no meio da semana. Agora eu vou pegar alguns temperos aqui. Deixa eu ver. Cadê o que eu gosto? Ah, eu gosto, gente, de orégano. É... Gente, eu fico perdida aqui. Chimichurri. Gente, isso aqui é muito bom de pôr na carne. Eu amo. Fica muito gostosa a comida. Gente, eu peguei, ó. Tempero baiano. Ela pegou um bico sabor nato. Ervas finas, chimichurri e orégano. Minha mãe tem que estar tirando o paninho daqui. Vai, patroa. Ó a patroa. Com a listinha, a colinha na mão. Então vamos. Pegou café? Eu não tomo mais café, sabia? Agora eu vou pegar o alho. Depois que eu fiquei grávida, eu peguei... O que eu não consigo mostrar aqui pra vocês, eu mostro aqui em casa, tá, gente? Mas eu tô tentando, como vocês podem ver. Tô tentando filmar ao máximo. Ó, já tá ficando bagunçado, já. Peguei uns molhos de tomate aqui. Peguei uns biscoitos ali. E chá também. Chá. Minha mãe queria tomar chá. A Maitê só quer ficar fina no carrinho, gente. Depois que consegue ficar em pé. Ela quer ficar olhando tudo em pé. Não adianta, ela vai levantar de novo. Não, não pode. Só segurar pra não cair, né? Aí é perigoso. Filha. A Elane morre de vergonha de eu gravar vídeo, gente. Aí é o que faz eu ficar com vergonha. É ela ficar falando que ela tem vergonha. Daí eu fico com vergonha. Tipo, eu tô gravando, as pessoas olham e eu fico que, tipo, normal, não é comigo, ninguém tá me olhando. Aí a Elane começa a falar. Para de gravar, que vergonha. Aí eu fico com vergonha. Olha só. Aí o que acontece? Eu acabo ficando com vergonha porque ela me deixa ficar com vergonha. Não é nem os olhares das pessoas achando que eu sou louca. É ela falando que tá com vergonha. Ai, gente. Ah, eu também também soube filha. Mostra seu dentinho pro pessoal. Ah, não quer mostrar? Mostra seu dentinho, mostra. Não quer, tadinha. Pronto, gente. Finalizamos a compra. A minha criança tá aqui. Vai ter... Nem olha pra mim, ó. Vai passar no caixa, ela já vê que em derova, ela já tá raca e ele não deixa ninguém tomar dela. E agora a gente vai indo embora. Pode ir. Na lotérica agora, fazendo conta. Eu vou sair daqui, ó. Filha! Não, filha, que a caixa não pode, mora. É, é brava ainda por cima. É brava ainda por cima. Gente, cheguei em casa e já tem uns minutos. Preciso lavar meu cabelo hoje que já tá travando o dedo, né? E a Maitê, gente, que menina, já entende as coisas. Pegou aquele kinder ovo, não deixou ninguém pegar da mão dela. E depois da lotérica, a gente passou também no pet shop. Ignora os barulhos, tá? Porque Elaine e Dona Rosa falam demais. E eu comprei um pacotão de ração para os meus felizes. Comprei um pacote de 10 quilos, gente. Porque eu tava indo no pet shop buscar ração dia sim, dia não. Então eu falei, né? Já vou comprar um pacote grande, porque tem que ser grandão mesmo. Aí o homem acabou de me entregar e a Maitê tá ali. Toda curiosa pra saber o que que é. Meus gatinhos estão aqui e tem quatro, ó. Marie, Mel, Théo e a Julie. Só briga, Mel, para de ser briguenta. A compra, gente, eu mostro o melhor pra vocês. Eu gosto de vir gravar aqui, porque a claridade, né, fica melhor. Mas a compra eu mostro o melhor pra vocês na hora que chegar. Porque no mercado eu não consigo gravar direito, porque a gente quer comprar logo as coisas e vir embora. E então quando chegar eu mostro pra vocês certinho tudo que a gente comprou. Não compramos muita coisa também. E agora eu vou chamar um Uber e eu vou lá no ateliê encomendar a roupinha da Maitê pra festa dela de um ano. E se der eu filmo pra vocês mais um pouquinho, tá bom? Mas eu não vou dar spoiler. Se bem que eu acho que eu já até dei spoiler da roupinha. Mas eu vou mostrar quando estiver pronto, tá bom? Então vamos lá. Não? Vai ter aqui, ó. Ele tá picando. Bardeira. Olha lá. Olha lá. Cheguei em casa, gente. Eu não consegui filmar lá. Porque não consegui. Eu não lembrei, na verdade. E chegamos em casa. A gente foi lá. Tirou a medida do corpinho dela. Do body, da sainha, da roupinha toda. Pra poder fazer, né? E aí, gente, nossa, eu tô muito ansiosa. Encomendei também a fitinha. Tudo bonitinho. Ai, gente, tô apaixonada. E a compra ainda não chegou aqui em casa. Mas daqui a pouco chega e eu mostro pra vocês, tá bom? E me desculpem por não ter filmado lá. É porque eu sentei lá, conversei com a moça. A gente já tirou as medidas. Porque a mãe também não para. Então a gente fez tudo muito rápido. Ó, ela não para mais. Ó. Pra vocês terem uma noção. É isso aqui o dia inteiro. Aí a gente pegou, tirou a roupinha dela. Mediu tudo bonitinho, rapidinho. E viemos embora. Porque a minha mãe tem que ir embora também. Ela tem um horário pra eu estar na casa dela. Porque ela tem compromisso. Ó, ó. A arte. E aí, meus amores? A compra chegou agora. E eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui na sala. Porque a gente manda o cara me entregar, né? Então colocou tudo aqui. E depois eu vou guardar. Eu vou mostrar pra vocês. Vou falar quanto ficou no total. Porque eu não vou saber o valor de tudo. Tá bom? E vou começar aqui pelas coisinhas de limpeza. Tá até no chão, gente. Porque ele acabou de trazer. E eu já vou encerrar o vídeo pra eu poder postar. Então, é... A Helene pegou esse sabão em pó aqui pra gente experimentar. Ver se é bom. Eu não sei, né? Eu gosto do homo. Mas ela não gosta de pegar. E depois também, quando eu recebo, eu vou lá e compro mais, tá, gente? E hoje também, essa compra aqui foi dinheiro da minha avó. E dinheiro meu, tá? As porcarias sou eu quem pago. Antes que alguém venha falar aqui, eu dependo da minha avó, né? Porque tem gente que só assiste meus vídeos pra falar o que não sabe. Compramos esse sabão em pó. Aqui é o amaciante da roupa da bebezinha, né? Do meu amor. Esse sabão de coco. Gente, no clube do mercado, eu paguei 4 reais. O preço dele é 6 reais e eu paguei 4. 3,99. Meus gatos vão vir aqui no meio porque eles são curiosos. Sai, Théo. A Helene pegou esse negócio aqui, multiuso. Desengordurante. Se eu não me engano, é de passar no fogão. Sei lá. Se eu tiver errada, vocês me corrijam aqui embaixo. Um álcool, 4 detergentes IP, esse desinfetante, esse negócio aqui, que é água sanitária. Esses lixinhos, né? Saco plástico de lixo. Papel higiênico, absorvente e protetor diário. De sabonete, a gente pegou 5, porque eu já tinha comprado também. Então, a gente só comprou mais 5 só pra não faltar. 4, pasta de dente. E esse creme da Maitê eu comprei porque o dela acabou. Maravilhoso. Me ajuda super com ela porque ela não dorme muito bem. Então, quando eu dou banho quente nela com o sabonete da mesma linha, depois eu faço hidratante. Eu acho que facilita pra ela dormir e ela dorme melhor. Então, foi isso. Agora as coisas de mercearia e alimentos pra casa. A gente pegou um pacote de arroz, 6 litros de óleo, 5 quilos de açúcar, 3 leite, 1 rapidez, fubá, 2 cafés, banana, tomate, ovo, chá. Porque a minha avó queria tomar chá de hortelã e a gente gosta de chamate. Tempero, eu peguei ervas finas, chimichurri que eu amo. Sou apaixonada nesse tempero, é muito gostoso. A Elane pegou esse aqui, carbonato de sódio. Eu peguei tempero baiano e orégano. Molho de tomate, a gente pegou 4. Um de ervas finas, manjericão. Esse de manjericão também é maravilhoso. E dois tradicionais, alho e cebola. De porcaria, eu peguei pouca coisa porque depois eu vou no atacadão comprar mais pra repor aqui em casa. Então eu peguei esse biscoito cracker, esse pit stop pra minha avó. Comprei esses recheadinhos de brigadeiro, que é muito bom. Comprei alguns bolinhos. Comprei esse pão de mel pra mim experimentar. Dois wafer pra nenê. Quatro todinhos, quatro cappuccino. Eu amo esse daqui, gente. Vou comprar lá no atacadão, vou comprar tipo caixa fechada, porque eu amo. E esse nescau aqui, que veio com um copo. Vou abrir o copo pra mim ver. Olha, gente, é o sachê, né? De nescau, embalagem econômica. Esse pacote equivale a duas latas. Então eu vou pôr na lata. Eu tenho lata aqui em casa ou então eu fico aqui mesmo. E o copo ali, que bonitinho. Opa. Tem alguma coisa ali dentro, deve ser algum papelzinho. Bonitinho. E por último, de frios, gente. Eu peguei esses retalho aqui de mortadela, que era pra mim comer de tarde com limão. Só que chegou a noite. E eu nem tinha visto a marca, eu peguei qualquer um. Peguei um queijo. Um presunto pra comer com rapidez. Uma margarina. Esses tiquenitos, que eu chamo de nuggets, né? Mas tudo bom. Uma caixa de hambúrguer. Esses... Leite fermentado, igual chamito. Só que assim é melhor pra Maitê tomar. Esse danone de chocolate. Danoninho do Maitê. Um iogurte pra nós mesmo, tomar. Nós que é grande, né? Toma desse comum. Normal. E esse suco de laranja, que também é muito bom. E foi isso. E, gente, só essas coisinhas, como vocês viram, comprou pouca coisa. Deu R$347,93 no total. Muito caro. Eu queria ter ido no mercado de atacado, mas a Elane não quis ir. Então tá, né? Mas depois eu vou ir lá pra mim comprar porcarias pra repor aqui. Pra ter de tarde pra gente comer. Porque a minha avó também, ela fica doente. Então tem dias que ela não quer comer comida. Então, se tem uma coisa aqui, eu dou. Se tem outra coisa ali, eu dou pra ela. Então eu vou lá no atacadão pra comprar mais coisas. A Maitê tá ali dormindo. Faz tempo já. Mas eu vou acordar ela. Vou terminar de guardar as coisas e vou acordar ela. Porque senão ela não vai dormir mais tarde. E os meus felinos já estão fazendo bagunça aqui. Com as caixas que vem os frios. E com as embalagens que vem os produtos de limpeza. Então eu vou limpar aqui. Vou terminar de guardar isso aqui. E depois eu vou acordar essa criança. Dá dó de acordar, né, gente? Mas se eu não acordo depois, quem não dorme de madrugada sou eu. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu tô bem cansada também. Eu vou arrumar tudo rápido. Eu acho que eu vou até esperar a minha irmã chegar pra ela olhar a nenê e eu tomar um banho. Porque eu não confio em deixar ela aqui sozinha na sala. E pra eu poder descansar. Porque eu tô bem cansada. Hoje foi bem corrido o meu dia. E amanhã vai ser de novo. Porque eu tô igual uma louca atrás dos preparativos do aniversário da Maitê. Inclusive, gente, eu vou tá deixando a caixa postal aqui. Caso você queira mandar alguma coisa pro aniversário, algum presente, alguma cartinha. A gente vai amar receber. Então é só mandar lá na caixa postal. Vou deixar também a nossa assessoria. Aqui o número. Gente, não sou eu quem respondo nesse WhatsApp. É a minha mãe, tá bom? Porque ela responde minhas parcerias. Pra mim ter trabalho, ter parceria, ter permuta. Então a minha mãe que ficou... Como eu posso dizer? A minha mãe que ficou responsável por utilizar esse WhatsApp pra me ajudar. Bom, aqui toda hora passa carro e moto, né? Fazendo barulho, mas tudo bom. Então, e vou encerrar o vídeo por aqui. Me desculpem de não ter conseguido gravar lá no ateliê. Mas eu tenho certeza que a roupa vai ficar uma graça. Tirar umas medidas da Maitê. Tanto de... Daqui, de blusinha, de sainha, tudo. E eu tenho certeza que vai ficar tudo lindo, maravilhoso. E assim que ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então já me segue também lá no meu Instagram. Porque lá eu sempre dou spoiler. Eu sempre mostro as coisas lá primeiro. E depois eu mostro aqui no canal. Então, corre lá e me segue. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. E eu vou estar deixando o da Maitê também. Porque eu vou postar tudo da festa. Todos os preparativos, tudo lá no Instagram dela, tá bom? Então segue a gente por lá. E é isso, vou encerrando por aqui. Deixa o like, gente. É muito importante. Tem muita gente reclamando que não está recebendo os vídeos. Mas é porque o YouTube só tá mandando a notificação pra quem deixa o like. E pra quem ativa o sininho. Então, ativa o sininho aí se você ainda não ativou. Se você é novo por aqui, já se inscreva. E também ativa o sininho. E é isso, meus amores. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.